Maria Lisboa apresenta o seu novo álbum na FNAC de Leiria, dia 2 de junho, sexta-feira, pelas 21h. Encontre-se com a Maria Lisboa e ouça a interpretar canções do novo álbum Que Deus Te Guarde. Que Deus Te Guarde. À venda em CD, iTunes e Spotify. Você já tem o seu? Que Deus Te Guarde. Maria Lisboa atuará ao vivo no Coliseu de Lisboa, a 20 de janeiro.